Todos grandes e pequenos, o juiz não encarar Seus cemidos, que o lance, a do céu irão cantar É Senhor Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Desceu o rei Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Desceu o rei Jesus Amém, agradecemos a oportunidade em nome de Jesus Amém 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 Amém